Oi gente, oi oi gente, começando mais um vlog por aqui Hoje é terça-feira E hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia Vai ter a nossa rotina, hoje a gente vai receber um casal de amigos aqui também Então a gente vai fazer uma jantinha especial e claro, vai compartilhar tudo com vocês também Já começa deixando o like, por favor, não se esqueça de deixar o like Se você não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte de nossa família Cerca de 70% do nosso público, galera, assiste e a gente não se inscreve Então vem fazer parte de nossa família Inulação então, bora pro vídeo Já tô na correria, vou dar um tapinha aqui no meu rosto Porque hoje estamos de volta aos atendimentos, graças a Deus Tava agoniada já Sabe quando a gente se programa pras coisas e aí dá tudo errado? A gente fica frustrada, né? Mas graças a Deus já retornamos à normalidade E é isso, acabei de tomar um banho Calor pra caramba É de cabelo solto, mas o cabelo tá meio sujo Então Prendi E é isso, vou passar só uma basezinha assim Um lip tint Dá uma cara de bonita, né? De saúde, de acordada E é isso, eu vou passar por aí E é isso, eu vou passar por aí E é isso, eu vou passar por aí Uh, gente! Consulta finalizada Eu tô achando sucesso Esse... Esse apoiador, hein? Agora já são quase 10 horas Graças a Deus o almoço de casa já tá pronto Vou fazer um lanche aí porque eu tô com fome E hoje Vão ir nossos padrinhos de casamento Lá em casa Então Hoje vai rolar uma juntinha especial É isso, gente! Isso, sério! Amei, amei, amei Esse suporte É isso, gente! Pra quem tem curiosidade, né? Às vezes eu falo Gente, isso aí é pra atender e tudo mais É isso, eu faço atendimento home care Então eu vou na casa da paciente O horário mais flexível pra ela Melhor, sabe? Presto atendimento nutricional lá Depois retorno Pra casa Ou pra próximos atendimentos Hoje tá tranquilo Hoje vai ser só o atendimento Amanhã tem mais atendimento E é isso E é bem gostoso Hoje, gente, foi a primeira consulta O primeiro acompanhamento da... Dessa paciente Inclusive é a queridíssima É... É a Gi Ela é manicure E... Ela fez a minha unha no casamento, gente! Ela me salvou Um amor, amor, amor de pessoa Muito simpática Ela amou, amor Então eu tô feliz Porque a gente ganha um amigo, né? É muito mais essa relação de paciente, sabe? É uma coisa super amistosa Graças a Deus Sou muito feliz no meu atendimento E é isso Bora pra casa! Cheguei em casa Já corri pra fazer um ovinho aqui Comer Com banana Que eu tô morrendo de fome Acho que o Robson não tomou café da manhã ainda Mas eu não vou conseguir esperar ele, não Gente, horário do almoço por aqui O almoço de hoje A Lu, na verdade, fez ontem, né? Então vai ser... A gente só tá esquentando aqui Pra poder comer Ela fez um arrozinho branco, né? Simplesinho Um feijãozinho aqui, ó Preto E ali tem uma carninha de panela Com cenoura Batata Enfim, bem gostosinha Daquele jeito que ela faz Acho que ela já mostrou aqui pra vocês Em outro vlog fazendo E minha salada de alface também Tem saladinha de alface também, gente Então Vamos almoçar agora Tempinho por aqui tá Melá, meca Aí o sol sai um pouquinho Depois É... Esconde E tá assim Hoje de manhã tava Chovendo E é isso, gente Ó a nossa hortinha aqui, ó Por enquanto tá aí, né, gente? Vamos ver se vai vingar, ó A cebolinha começou A crescer aqui, ó Tá vendo? Ô, gente Manda energias positivas Peça Peça a hortinha aqui Por favor Vamos ver, né? Tomara que dê certo Eu só tô com medo Realmente da cebolinha Que eu tô achando Que o vasinho pode ser pequeno Sabe? Não sei Vamos ver como vai ser Olha isso, gente Tem comidinha melhor que essa Hum... Essa carninha aqui da Lu É o bicho Nossa, muito boa Hum... Gente, finalzinho de tarde Por aqui É... Parei de trabalhar agora Que eu vou dar um pulinho lá no mercado Pra comprar algumas coisas Que a Lu vai usar Pra fazer o jantar, né? Pros nossos amigos Que vão vir aqui hoje E é pra ir pouquinha coisa, gente Como é dia de semana A gente não vai fazer nada Muito elaborado É... Vai ser uma lasanha mesmo E de sobremesa Vai ser um mousse de chocolate Que assim, ó... É perfeito É bem simples de fazer Fica uma delícia, gente Vou mostrar as comprinhas pra vocês Bom... Esse aqui... Vou começar por esse aleatório, né, gente Peguei essa pasta de dente Porque a nossa aqui tá... Quase acabando Eu e a Lu tava acionando aqui Mas não teve jeito Eu tive que comprar pra... Porque sábado a gente já vai fazer a compra A gente queria segurar até sábado Mas não deu Então comprei Comprei uma massa da lasanha O chocolate, gente Só tinha uma barra Desse meio amargo Então eu peguei ela E as outras três barras Eu peguei desse ao leite Aqui a carne moída, né Tem 600 gramas de carne moída É... Mussarela Presunto Aqui eu peguei um suco de laranja E aqui uma cervejinha Que a gente vai tomar, né O pessoal que vai vir aqui Eles tomam cerveja Então compramos E foi isso, gente As comprinhas lá Pouquinha coisa Bom, gente A Lu já tá aqui nos preparos da lasanha O que você tá fazendo aí, amor? Tô refogando a carne Pra fazer um molho Coloquei bastante tomate Pra ficar bem com gostinho de tomate E aqui tem um arrozinho Pra quem quiser acompanhar a lasanha Com arroz A gente não costuma, né Tô fazendo bem pouquinho Porque a gente não tem costume De comer, gente Lasanha com arroz Vocês comem por aí ou não? Como que é? Aqui quando é lasanha A gente come só lasanha E no máximo a salada junto Então nós lutamos os preparos aqui O que você quer que eu faça Pra te ajudar? Preciso que você Rale a mussarela E eu pedi pra você lavar A faceta que tem ali Pra dar a comprimentada Caso alguém quiser E acho que por enquanto é isso Vou começar a fazer o mousse agora E esse mousse a gente precisa fazer Um merengue Com claras, tá? Aqui eu tô usando Duas receitas Mas uma receita só São três claras Três colheres de açúcar Aí coloca aqui em banho-marie Deixa o açúcar dissolver Depois bate na batedeira Até formar pico Tchau! 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 Gente, deu certo aqui, agora bora levar ele pra batedeira. O chocolate já derretido aqui. Agora eu vou adicionar três caixinhas de creme de leite, tá? Vai uma caixinha por receita. Misturadinho, agora eu vou reservar aqui, enquanto ele faz o merengue ali, depois ela continua a preparação. Bom gente, já ficou pronto aqui o nosso merengue. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a ganache aqui, e aí a gente vai mexendo, bem devagarzinho. Eu não vou mostrar pra vocês, porque a Lu tá usando o outro tripé ali, e eu tô sem tripé, gente. Mas eu vou, ver se eu dou um jeito aqui, enfim, eu mostro pra vocês. Aí gente, ó, o ponto do mousse é esse, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem direito aí, ó. Bom, agora eu vou colocar nessas tacinhas de sobremesa, gente. E eu peguei todas que a gente tinha, porque eu não sei quantas que vai precisar. E aí é só despejar aqui mesmo. E aí a gente vai levar pra geladeira. É uma coisa muito importante. A gente sempre faz com o chocolate meio amargo, né? Só que eu comentei pra vocês que eu não achei lá no mercado. A gente acha que fica muito mais gostoso, tá? Aí vocês veem a preferência de vocês aí. Deu oito vasilhinhas. Agora eu vou levar aqui pra geladeira, tá? E aí a gente deixa gelar aqui, né? Vai ficar aqui até a hora que a gente for comer, porque ele tá bem molinho, tá vendo? Aí, gente, vocês vão ver depois ele pronto. Fica uma textura assim, fica bem aeradinho assim, sabe? Nossa, ficou uma delícia esse mousse. Top demais! Bom, gente, vou começar iniciando aqui a montagem da lasanha. Eu gosto muito de molhar a folha da lasanha com leite, mas a gente tá sem. Então, vou passar na água mesmo, só pra dar uma leve amolecida, sabe? E partir o montagem. Eu gosto muito dessa massa, gente, porque ela cozinha tão rápido, gente. É maravilhoso. E aí Se inscreva no canal. 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 Oi, oi, gente. Começando a quarta-feira. Tô meio perdido. Começando a quarta-feira por aqui. Já estou aqui com o meu cafezão preto. E bora lá trabalhar, né? Começar o dia. E é isso. O que a gente for fazendo, a gente vai compartilhando aí com vocês ao longo do dia. Hoje eu vou treinar, né? Porque ontem eu já não fui. Porque o pessoal veio aqui, né? Porque o pessoal veio aqui. Mas hoje, sem falta, eu vou. É, gente. Bora lá tomar um cafezão da manhã. A Lu tá aqui, ó. Dando um jeitinho na louça. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu óleo tá inchado. Eu tô sentindo ele inchado. Vou tá lavando a loucinha de ontem. Tem muita coisa, não? Tá assistindo Evelyn Hagley. E bora tomar café da manhã, gente. Eu tô com fome. Bom, gente. Eu vou tomar café da manhã sozinho hoje. Porque a Lu não tá muito afim de comer agora de manhã. Porque já são 10 horas agora, né? E daqui a pouco tem que almoçar. Então ela falou que vai passar o café da manhã hoje. Então eu fiz aquele famoso de sempre, né? Ovinho com pão e creme de ricó. E o que eu mudei foi só um suquinho de laranja aqui, ó. Que eu tava com vontade de tomar. E o cafezão da manhã vai ser esse. E, gente, vocês piscaram eu a palestra do quê? De hobby. Gente, terminei de lavar ali a louça. Eu tava com um pré-pão no cabelo. Daí eu fui tomar banho, né? E me ajeitar. Porque hoje eu vou fazer três atendimentos. E o primeiro começa agora a uma hora. Então, eu já fiz até uma makezinha aqui pra dar uma beleza natural. E agora eu vou secar o cabelo pra depois eu ir almoçar e partir o atendimento. E agora eu vou fazer três atendimentos. 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 Pronto, gente, cabelos pranchadinhos. E deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que eu faço pra mim e eu vejo melhor, assim, no meu cabelo, né? Sempre falei pra vocês que o comprimento do meu cabelo, ele é muito seco, muito seco. Eu posso hidratar, fazer o cronograma certinho, que ele não é um cabelo sedoso, sabe? No comprimento, assim, ele é... as pontas, principalmente, é a que mais resseca, né? Por conta da química que eu já usei por muito tempo. Antigamente eu fazia definitiva, né? Então tem o processo de alisamento, meu cabelo é um cabelo fino, extremamente frágil e ficou ainda mais fino com a definitiva, né? E aí eu já parei de fazer faz uns bons anos, já tenho uns 4, 5 anos que eu não faço. Agora eu faço só uma progressiva, de vez em quando, uma selagem. A última vez que eu fiz a progressiva foi em agosto. Foi uma progressiva, assim, bem malemar, assim, de última hora, porque a gente não tinha tempo. Minha irmã que fez, eu falei, ai, vai, faz só, assim, pra eu ir na praia e o cabelo não ficar tão feio, né? E aí, gente, o que que eu faço, assim, durante a semana, né? Que eu preciso lavar o cabelo e tal, e eu preciso finalizar o cabelo na chapinha, porque meu cabelo, ele não tá com a progressiva em dia pra eu só bater o secador e pronto, né? Eu evito ao máximo também ficar fazendo progressiva. Eu tô sem a Fashion Gold, eu preciso comprar. Desde ano passado que eu falei que ia comprar e nunca bem não comprando. E, então, eu preciso finalizar ele, né? Secar, fazer chapinha e tudo mais. Nas lavagens, durante a semana, se eu tenho um tempinho pra fazer a hidratação, né? Power, durante a semana, só de secar ele já fica muito baixinho. Então, eu dou uma caprichada na chapinha só aqui na frente, né? E quando eu faço no cabelo todo a chapinha, eu procuro não fazer... Passar várias vezes a chapinha, né? Eu divido em mechas mais largas, né? E aí eu evito passar muita chapinha no comprimento. Eu dou... Passou um pouquinho mais, dando prioridade à raiz, né? E o comprimento eu passo umas três vezes no máximo. Eu acho que isso tá... Ajuda bastante, né? E, gente, uma outra diquinha que eu tô gostando muito, muito, muito de fazer. Acho que eu não sei se eu até compartilhei com vocês. É o uso do óleo. Antigamente, gente, ó... Eu sempre usei esse aqui, ó. O óleo extraordinário da L'Oreal. Só que antes, eu passava só pós-chapinha, sabe? Ou, às vezes, eu passava... Acabei de lavar, passei um defrizante e acabei passando o olhinho. Porque eu acho que dá uma boa nutrida dessa forma também. Só que só passava nesse momento. E não passava nos momentos que eu penteava o cabelo. Então, tipo assim, eu acordei e penteei o cabelo. De praxe seria mais interessante isso. Acordei, pentei o cabelo, passo um olhinho. E antes de dormir também, pentear e passar o olhinho também. Não precisa besontar o cabelo de óleo, né? Mas passa um pouquinho no comprimento. Porque, além de alinhar os fios, deixar brilhoso, o óleo serve pra nutrir o cabelo. E uma coisa que eu observava bastante, que eu falava... Gente, eu não sei o que eu faço. Eu faço cronograma certinho. Faço mectação. Faço pré-pull. Meu cabelo não ajuda. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu cabelo, quando eu penteava, caía... Ainda cai. Mas caía bastante e o fiozinho quebrando, sabe? Então, tinha vários fiozinhos quebradiços. E eu falei, gente, o que que eu faço? E aí, eu comecei a fazer isso e eu notei que diminuiu bastante. Então, se vocês têm o mesmo problema que eu, né? Se identifica com isso, eu acho que pode ajudar vocês também. Então, tenha o hábito de passar de manhã e de noite, depois de pentear. Que eu acho que vai nutrir mais o seu cabelo e ele não vai ficar tão quebradiço nas pontas. No comprimento, na verdade, né? E é isso, gente, ó. Não fica acabamento impecável, né? Mas é rápido, né? Eu pranto meu cabelo, tipo, em 15 minutos. Mas demorado é pra secar mesmo. 15 minutos no máximo. E é isso. Dá pra passar até a próxima lavagem, né? Cabelos lavadinhos. Check. É, gente. Bora almoçar. Peguei a Lolinha aqui. Por quê? A Mora está comendo. E a Lola tá mirando. E, gente, o dia que a gente mostrou que a Lola tava querendo roubar a comida da Mora, teve uma escrita de Feia Léo comentou que a Lola provavelmente tá com fome. Só que, gente, a gente dá mais comida pra Lola, viu? A Lola come uma quantidade bem maior que a Mora, né? Bicho. E mesmo assim, entendeu? Ela é mirona mesmo. E outra, se ela tivesse passando fome, qualquer coisa assim, ela não tava ganhando peso, né? Ela tá bem maior que a Mora. Não ia ter a energia que ela tem, né? Então, gente, pode ficar despreocupado, tá? A Lola não tá passando fome. É porque ela é mirona mesmo. Ó aqui, ó. Ela aqui, a Mora comendo ali. É isso. A Lola come bem mais que a Mora. Acho que ela come, assim, quase... Não dá o dobro, mas quase o dobro da Mora dá. Ah, é? Né? Dá uma quantidade bem boa. A mais. Também vocês comentaram bastante da questão da Mora, né? Da alergia da Mora que a gente comentou. E aí vocês deram muita sugestão. Teve muita sugestão pra gente tentar alimentação natural. A gente comentou, né? Respondeu vocês que foi uma das alternativas que a veterinária, né? A Camila, nossa amiga, indicou. Só que ela pediu pra gente fazer alguns testes antes, né? Tipo, trocar ração, parar de usar alguns produtos na casa que a gente tinha trocado, né? A gente tinha começado a usar lisoforme, outras coisas. Aí a gente parou de usar e voltou porque a gente usava antes. E também tem a questão do remédio, né? Do carrapato. Como que chama, Mora? O Simparic. Então a gente fez esses testes. Assim, a alergia melhorou muito, gente. Inicialmente, né, Mora? Com esses testes. E vamos ver. Ah, já não tem mais ciruginha no corpo. Não, não tem. Não tá mais vermelho. Esse já irritou a noite. Mas foi bem, assim, passageiro, né? Só irritou mesmo. Acho que talvez ela coçar. Outra fator era a obra, né? Que agora acabou. Isso. Ela vai várias vezes pintar, gente. Várias vezes acaba. É, como tava tendo obra, a gente suspeita que também o pó, né? Do cimento, assim, com essas coisas, pode ter ocasionado isso. Então, é isso. Tô observando. Qualquer coisa, a gente parte pra alimentação natural. Mas, por enquanto... Alimentação natural é ótima, mas tem várias particularidades. Tem que ser muito bem balanceado. É, tem que contar com o profissional, né? Não pode fazer, assim, por conta. Enfim, gente, bora almoçar também. As pitucas já estão alimentadas. Bora a gente comer agora. A almoção de hoje é o resto da lasanha, gente, ó. Peguei um pedaço aqui. Eu queria comer com salada, mas acabou. Mas... Gente, hoje eu tô batendo forte. Pedaço menor do roço, um pouquinho. Lasanha. Ele é um pouco sobrou da carne de panela que eu fiz esses dias. Carroio e feijão. Isso aí. Hoje a gente precisa comprar salada. Acabou. Tem que ir na feira. Gente, final do expediente. Tô aqui com a lolinha no colo. Gente, tá caindo uma chuva aqui de novo. Graças a Deus, né? Mas tá chovendo todo dia, viu? E chovendo bem, assim. Enfim. É isso. Bora fazer um lanchinho agora. Pra depois eu poder ir na academia, né? Ai, como é que eu vou fazer aqui? Eu mostro pra vocês. Gente, pro pré-treino, ó. Eu fiz aqui um queijo quente. E vou tomar um copo de suco de laranja. Pensei isso. Fiz bem rapidinho. Porque eu tô com pressa. Quero ver se eu consigo passar na feira ainda. E... É isso. Não quis enrolar muito pra fazer o lanche, não. Hoje estou com a pilota de fuga. Oi, gente. E bora lá treinar, né? Gente, acabei não falando pra vocês. Mas depois que eu me arrumei, eu almocei, né? Como você mostrou o almoço. E eu saí pra atender, gente. Foi um atendimento atrás do outro. Aí depois eu cheguei, já era umas quatro e pouco. E agora eu saí pra atender de casa. Então hoje é dia de muitos atendimentos. Graças a Deus. E como tá chovendo, ela vai passar na academia e vai me deixar ali, né? Pra eu não pegar chuva. E depois que ela sair, ela passa e me pega. Se parar de chover, eu volto a pé. Mas se não... Não, se parar de chover... Não, mas se parar de chover, eu volto a pé, entendeu? Não, mas se parar de chover. E quando você está movendo, eu posso ouvir minha chamada. Porque ninguém mais aqui que eu vejo, mas você. Treino treinado. E agora eu tô voltando pra casa. Não tá chovendo, né? Que nem eu falei pra vocês. Se tivesse chovendo, eu ia pedir pra Lu passar lá. Mas não tá. Então eu tô aí na pé mesmo pra já fazer uma caminhada, uma corridinha. Já já eu tô lá em casa. E já já eu tô lá em casa. Gente, apareci por aqui. Já são quase oito horas. Sete e cinquenta e nove. Finalizar os atendimentos. Amanhã tem mais. Uhul! E bora que bora, né? Eu cheguei pedindo. Olha o meu cabelo, gente. Estragou tudo com a chuva. Já pedi pro Robson uma pipoquinha. E ele vai fazer. Pra nós curtir a... Eu vou tomar um banho, né? E curtir a caminha, né? Quem mais espera por esse momento tão gostoso? É isso. Gente, a Lu vai fazer aqui um ovinho com alho poró pra gente comer. E... Depois a gente vai comer uma pipoquinha também, né amor? Gente, isso aqui... A gente fazia muito, 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 né amor? E aí a gente acabou... Agora que eu não tô fazendo mais. Mas é muito gostoso. Fica um ovo bem... Fritivo, assim, saboroso. Sabe? Ele virou pra bastante. Aí eu dou uma douradinha aqui no alho poró. Tempero com um pouquinho de... Pimenta do reino, sal. E eu colocava cottage. Mas hoje a gente já tem cottage. Aí eu vou pôr só esse retinho de parmesão aqui pra dar um tchan. E boa. Aqui é um franguinho que a Lu cozinhou pra Amora, ó. Pra Amora comer. Agora só come com o frango agora. Só pela misericórdia. Inclusive tem que dar comida pra hoje, né? Não é bom hoje. Olha ela ali, ó. É, dona Amora. Olha, ela tá vindo com o brinquedo. A Lula tá ali, ó. A Lula vai vir pegar o brinquedo dela. Certeza. Ó. E a Amora fica assim, ó. Só olhando. A Amora é muito boazinha. Às vezes ela tá mais pesada. Ai, ai. Gente, ó. Ovinho. Top demais. Pus um arrozinho aqui também só pra complementar, tá? Gente, esse prato... Esse pratinho aqui é de sobremesa, viu? Bem miudinho mesmo. Aí a gente tá tomando um suquinho de... De laranja. E a Lu tá só no ovinho mesmo. Bora jantar. O cheirinho da Lula ali do lado. Com essa cara do piquinho. Sério. Tá feio. Gente, ó. Estouramos o pipoquinha aqui. Aí colocamos ali o reality da Santinas pra gente assistir. E é isso. A Marinha tá ali. A Lolinha tá no chão. Daqui a pouco ela sobe. Ó. Acabou de subir. E, galerinha, é isso. Vamos encerrando esse vlog por aqui. A gente espera muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, mostro pra gente que gostou. Chuva de like aqui, gente, nesse vídeo, por favor. E, claro, se você gostou de acompanhar aí a nossa rotina, o nosso dia a dia, por favor, se inscreve no canal, que assim você não perde os próximos vídeos, tá bom? Vem fazer parte da nossa família. É isso aí. Vem fazer parte da família. Obrigado pela companhia nesse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Aquele imenso abraço. Tchau. Tchau. Tchau.